Olha, eu espero que o Vasco faça uma competição forte, a gente tem como meta ao final da competição estar disputando também mais uma das vagas da Libertadores, como fizemos ano passado, acho que esse ano começando com o trabalho desde o início do nosso elenco, que a gente espera que não mude muito, a gente possa fazer um campeonato no mesmo nível. Eles perderam, mas num jogo que eles poderiam ter tranquilamente ao menos empatado, o gol teve um lance um pouquinho irregular, mas difícil para marcar, mas poderiam ter saído com um resultado positivo, acho que não é esse resultado em si que vai fazer nenhum tipo de diferença, lógico que é uma viagem que sempre desgasta um pouco mais, mas acredito que eles vão saber se recuperar. O jogo é no início de temporada, está todo mundo em tanque bastante cheio, então acho que vai ser um grande jogo, e os detalhes, como sempre, nesses jogos difíceis devem definir a partida.